Essa pergunta eu achei interessante porque eu nunca reparei. Mas o Rogério Oliveira reparou. Adriano, por que nós não vemos índios de cabelos brancos? E aí, por quê? Você reparou nisso? Vamos falar só nesse vídeo, vamos falar. Muitos de nós, quando vai chegando a certa idade, começam a aparecer diversos cabelos brancos. Não é diferente comigo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Dá pra ver aí ou não? Olha o tanto de cabelo branco que eu tenho. É de assustar. Mas nos índios não acontece isso. A resposta mais curta pra essa pergunta é que a maioria dos índios não tem um gene que causa o aparecimento de cabelos brancos. Simples assim. Mas vamos estender mais a resposta. A cor do cabelo é determinada pela quantidade de melanina que estão presentes em cada um dos fios. A melanina é um pigmento que é produzido pelos melanócitos. Os melanócitos são células que ficam no folículo capilar. Então, conforme nós vamos envelhecendo, os melanócitos começam a morrer. Então, não é que o cabelo vai ficando branco. O cabelo vai perdendo a cor preta. Ou a cor loira, castanho. E aí vai ficando sem cor. E o sem cor é branco. Alguns estudos recentes afirmam que os índios não têm o gene que causam este... A morte, digamos assim, desses melanócitos. Por isso, então, eles nunca perdem a cor do cabelo, que geralmente é cor preta. Agora, uma coisa desse estudo que fala uma verdade é que pessoas que têm descendência europeia tendem a ter cabelos brancos mais cheios. Começa a acumular mais cabelos brancos na cabeça. Agora, os índios não têm descendência europeia. Os índios têm descendência asiática. Inclusive, não é tão difícil você ver um asiático de cabelo branco natural. Mas tem. É igual aos índios. É difícil você ver um índio de cabelo branco natural. Mas existe. É raro, mas tem.